Várias peças ao mesmo tempo, em dias diferentes, revezavam. Então, a gente saiu meio tonto de lá, meio zureta de lá. Mas acho que foi uma grande comunhão, porque muita gente assistiu as duas juntas. Foi, é verdade. E eu fui... É incrível fazer a Lady Macbeth. Era um personagem que... Acho que toda atriz, quando está em volta dos 50 anos, sei lá, não tem idade de teatro, mas é um personagem que você tem muito desejo de fazer. A Elô está gentilmente me falando aqui, que a gente já tem que ir finalizando. Eu queria colocar para você, só como última pergunta, como é que foi essa sua experiência na pandemia? Como é que você conseguiu se reinventar durante esse período? Está conseguindo? Eu acho que comecei meio tardiamente, sabe? Porque vejo que meus colegas já estão fazendo peças, já estão há muito tempo fazendo no teatro mesmo, monólogos. E o próprio Tiago Lacerda fez trechos do Hamlet, do Macbeth, que ele tinha encenado já. Então, por não ter um monólogo, algo pronto, eu acabei não pegando esse início que todo mundo realmente criou, abrindo o caminho mesmo, aprendendo a lidar com a internet e tudo, e foi criando filmes. Eu cheguei a fazer um filme na pandemia que chama... Cara, eu esqueci o... Distrito 666, ainda bem que eu lembrei, senão o diretor vai me matar. E é um filme que na época a gente achou que era absurdo, que não, que imagina, isso é viagem dele e tal. E era um filme que dizia isso, era um filme que seria, se passava em 2046, e a pandemia não tinha acabado, e aí, por causa das mutações do vírus, então tinha uma geração de 20 e poucos anos que não sabia o que era o mundo, abraçando, saindo sem máscara, enfim. É muito interessante. Muito, né? E a gente conseguiu filmar isso com as pessoas realmente, só três pessoas, o diretor, o som, com roupas todas paramentadas, todos paramentados, e filmando um ator por vez na casa do diretor, com todas as normas, todos os protocolos, tudo o que é. E a gente fez muita coisa encenando para o computador, falando com outro através de computador, através de celular. Aí você vê que a própria novela, Amor de Mãe, foi feita assim, né? Então, realmente, criou-se até uma linguagem pandêmica, né? Se é que se pode fazer isso. Um ensaio de uma nova estética, né? Exatamente. Aí eu tive a experiência do filme, tive a experiência da leitura, tive a experiência de lives, né? Apesar que eu erro bastante, não estou muito boa. Ah, nós todos estamos aí aprendendo. Nós estamos explorando, assim. E foi isso. O resto é ler, conviver, ver, comer, fazer comida, lavar muita louça. Acho que o mais difícil é lavar louça. Júlia, muito obrigado pelo ter essa entrevista maravilhosa. Espero o teu prazer e a honra de realizar outras entrevistas com você muito brevemente. E presencialmente, se Deus quiser. Tá bom, querido. Olha, foi um prazer enorme. Você realmente estudou a vida da atriz e você lembrou trabalhos muito importantes e, às vezes, não tão lembrados, assim. E eu fiquei muito feliz de poder lembrar de todos eles com você. Obrigado. A honra foi toda minha. Muito obrigado. Obrigada a você. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.